Vou fazer a demonstração da instalação do Arcavo WebPage num browser para podermos recolher. Instalamos, adicionamos e estamos prontos a começar. Basta deixá-la bem à vista. O princípio é sempre a extensão. Aqui estamos sempre na HomePage. É um percurso que eu aconselho. O primeiro passo é criar uma pasta para esta demo. Neste caso, gravar uma página única. Botão azul para gravar e fornecemos o link que queremos. Neste caso, o link da Escola Superior de Turismo e Gestão de Viseu. E vemos que já tivemos 3 MB gravadas. Portanto, podemos parar a gravação. Vamos verificar. Cá está uma página gravada. Vou verificar. Está tudo. Mas aqui um pormenor. Se eu clicar em alguma coisa destas, diz que não está gravado. Precisamente porque isto é uma aplicação que grava clique a clique. Que eu não clicar e não ficar gravado. Portanto, vou voltar à HomePage. Também pode ser por aqui. Para fazer o passo seguinte, que é verificado. Agora vou fazer o download. Download deste fecheiro para o meu computador. O primeiro é um fecheiro zip. O segundo... Vou fazer... Portanto, meu arquivo da web. Guardou. Pronto. Pronto. E neste formato... WArc, que é o formato standard dos arquivos da web. Portanto, estes são arquivos compatíveis que podem inclusive ser integrados no arquivo .pt. Vou repetir o primeiro exemplo para ficar claro. Aqui a sinal da casinha. Percurso Criar Nova Pasta para esta demo e desta demo é dedicada a mostrar como gravar várias páginas e não apenas uma página única. Fornecemos o link da página de partida, que é a HomePage da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu. E vou dar três cliques. O primeiro na página Escola. O segundo na página da galeria de fotos. E o terceiro na página dos vídeos, que estavam em flash. Portanto, não é um formato compatível para ser legível. Podemos ver o andamento da gravação. Aqui foi necessário aguardar para que os conteúdos se descarreguem. Quatro URLs por gravar. Aguardamos um pouco. E quando estiver verde, podemos parar a gravação. 3 MB armazenados, depois com os índices. Deu 9 MB. 250 URLs que foram identificados na nossa gravação. Para a gravação, vamos verificar o que obtivemos. Obtivemos a página inicial, mais os três cliques. Podemos ver se está tudo bem. Se eu clicar na página Escola, verifico que foi gravada. Na página das fotos foi gravada. E uma questão. Se eu clicar aqui, será que esta foto foi gravada? Cliquei. A miniatura foi gravada, mas não o seu tamanho maior. Cada clique corresponde à gravação de um conteúdo. E aqui faltou um clique. Só por verificar, os vídeos também foram gravados. Vamos para o outro passo importante, que é adquirir estes conteúdos para o nosso computador. Portanto, voltamos aqui a esta demo. E descarregamos nos diversos formatos. No formato standard dos arquivos da web, o formato work. Que pode inclusive ser integrado no arquivo .pt. Caso de gravação de muitas páginas. Forneço o link inicial, que é a on-page, como ponto de partida. E neste caso, o exemplo será a galeria de fotos. E a pergunta é, quantos links tem esta página? A extensão LinkGrabber é uma aplicação que nos diz que esta página tem 180 links. Portanto, para gravá-la seriam necessários 180 cliques. Para fazer uma gravação controlada de todos estes recursos. Podemos usar esta técnica muito simples. De abrir a nova tab num separador. Aqui gravei 6. Aguardamos que os recursos descarreguem. E paramos a gravação. Vamos verificar este exercício. Portanto, fomos esta página. Fomos à galeria de fotos. Será que ao clicar vai aparecer o recurso gravado? Sim. Este e o seguinte. E o seguinte. E o seguinte. Todos 6. E os outros precisariam de ser gravados. Nós poderemos, antes de exportar, criar outra sessão de gravação. E continuar a gravação acrescentando outros recursos à nossa gravação. E o processo terminaria com o download de todos estes recursos para o nosso arquivo da web local. Vamos finalizar. Download. Download. A demonstração da gravação do Twitter. Criar uma pasta para o efeito. Fornecer o link. Que é a página do Twitter institucional do Instituto Politécnico de Viseu. E gravá-lo de fora para dentro. Manualmente, rolando a página. Se eu quiser. Procurando links. Mas, neste caso. Adotando o Autopilot. O piloto automático. Que é uma funcionalidade que automaticamente descarrega os tweets. À medida que automaticamente também essa página vai rolando. Vou parar. A gravação. E verificar o resultado. Por exemplo, o primeiro tweet. Está cá gravado. Na forma expandida também. Para terminar este processo. Repetimos os processos anteriores. Que é o download. No formato. O arc. Compatível com o arquivo. DEMONSTRAÇÃO DE GRAVAÇÃO DO FACEBOOK. Que é uma plataforma difícil de gravar. Mais difícil do que o Twitter. Porque não permite a reprodução dos seus conteúdos. Neste caso, a loja aqui é a mesma. Se eu carregar no Autopilot. Ele faz o rolamento vertical. E os conteúdos. São carregados. Com todos. Os seus dinamismos. Na nossa gravação. Eu vou parar a gravação. Para este exemplo. E verificar o resultado. 47 MB. Só nestes instantes de gravação. Portanto. O Facebook. Acumula muita informação. Vamos ver agora a reprodução. Não conseguimos. Porque não seguimos o link da imagem. Vamos ver se conseguimos ver inteiro. Este conjunto de fotos. Portanto. Todas estas dificuldades de reprodução de conteúdos. São significativas. Quando se fala de gravação do Facebook. No entanto. Vale a pena gravar. E procurar formas alternativas. Para que os conteúdos publicados. Nas redes sociais. Tenham. Alternativas. Mais acessíveis. Ou cópias. Desses mesmos conteúdos. Que toda a gente pode aceder. E que sejam arquivadas. Para terminar este processo. Só apenas para reforçar. Não esquecer de. Gravar nestes formatos. O formato WArc. Compatível com. Demonstração da gravação de vídeos. Embedidos no site. Uma pasta para este efeito. E vou utilizar. O site. Do politécnico de Viseu. Introduzindo assim. Este link. Down page. Onde há um vídeo embebido. Bastou carregar a página. E vamos. Podemos parar. Verificar. Se este vídeo. De facto. Figo gravado. Não é preciso. Esperar. Até o fim. Viseu. 2.500 anos. De relevância estratégica. Território de Reis. Perfeito. Podemos então. Fazer o download. Deste conteúdo. Perfeito. Perfeito. DEMONSTRAÇÃO DE GRAVAÇÃO DE VÍDEOS. DEMONSTRAÇÃO DE GRAVAÇÃO DE VÍDEOS. DEMONSTRAÇÃO DE GRAVAÇÃO DE VÍDEOS DO YOUTUBE. Vamos utilizar para este caso o site da Câmara Municipal de Viseu, que tem um vídeo do YouTube embebido no seu website. Consciente da importância crescente do recurso às energias renováveis para a promoção da sustentabilidade ambiental, o município de Viseu tem levado a cabo, desde 2014, um investimento significativo nesta área, procurando concretizar projetos e intervenções no Conselho, vocacionais... Verificamos se ficou gravado, mas estou a dar tempo para que todo o vídeo ficasse disponível. Consciente da importância crescente do recurso às energias renováveis para a promoção da construção de moradores. A introdução da tecnologia LED na iluminação do Parque de Três Marcos, presente nos Conselhos de... Vou fazer a demonstração da gravação de novas redes sociais, como o TikTok. E para terminar, deixo-vos com esta hashtag, procurei por webarchives para ver se vi alguma coisa... e encontrei umas coisas giras com a coveja dessa. O resultado das nossas gravações e dos downloads foi um verdadeiro arquivo da web local. Como ler estes fecheiros? Fornece-nos o Archive Web Page. Que nós utilizamos na versão em linha. Mas para quem pretender ter uma experiência totalmente local, basta fazer o download do executável para o seu computador e instalá-lo. Estando aqui no ambiente totalmente local, eu vou importar um fecheiro do meu arquivo da web local. Pode ser o primeiro. Primeiro que é a galeria de imagens. E veem que em ambiente totalmente local, ele está a apresentar a minha gravação. Para uma versão mais versátil, por exemplo, quando não tem o computador à mão e querem aceder a um fecheiro ou enviar um amigo, usam esta ferramenta totalmente em linha, Replay Web Page. Está neste site. E aqui podem carregar um fecheiro, por exemplo, a demo2, e obter um resultado muito semelhante àquele que vos mostrei com a aplicação local. Vou fazer a demonstração da instalação do archive web page num browser para podermos recolher. Instalamos, adicionamos. E estamos prontos a começar. Basta deixá-la bem à vista. Obrigado.